Oi pessoal, eu sou o Matheus Okuma e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação de alto desempenho e consumo de energia. Em todos os vídeos de análise aqui do canal, você provavelmente ouviu a palavra TDP, para descrever o uso de energia na placa de vídeo ou processador. Para alguns de vocês, essa informação pode ficar um tanto quanto perdida, já que não é auto-explicável. Por isso, no vídeo de hoje eu quero esclarecer de uma vez por todas o que significa essa sigla. Roda a vinheta! TDP é a sigla para Thermal Design Power, ou Projeto de Energia Térmica. O TDP está ligado diretamente à quantidade de potência máxima em relação ao calor que o componente gera. E essa informação é muito importante para você saber se aquele processador ou placa de vídeo faz sentido em um notebook super compacto, para evitar problemas de superaquecimento. Essa medida mostra a quantidade máxima de potência gerada pelo processador em seu clock base durante tarefas como jogos, processamento de vídeo ou áudio e transferências de arquivo. O resultado é dado em Watts. A Intel também define o TDP como a potência máxima que a CPU pode alcançar em uma carga teórica máxima, ou seja, 100% do uso. Assim, se um processador Intel tem um TDP de 65 watts, esse será o consumo máximo de energia baseado no projeto térmico para garantir a dissipação de calor dessa potência. Além do consumo energético, o TDP também está relacionado com o desempenho. Geralmente, entre CPUs da mesma geração, quanto mais alto o TDP, maior é o desempenho do componente. A tecnologia vem evoluindo a cada geração e fazendo com que os processadores mais atuais consigam entregar mais desempenho sem gastar tanta energia, ou gerar muito calor. Por exemplo, o Intel Core 5, de 12ª geração, é o Intel Core 7, da 10ª geração. Ele evoluiu tanto ao ponto de entregar o mesmo poder de processamento, sem gastar tanta energia e gerar tanto calor. Agora, se você quiser saber o TDP do seu processador, ou placa de vídeo, basta acessar o site da fabricante, ou usar um programa chamado CPU-Z. O programa aponta o TDP do seu processador, ou placa de vídeo. Eu espero ter ajudado a entender mais sobre o seu PC, e a importância de ficar de olho nesses detalhes de especificações técnicas, que podem te deixar com dor de cabeça no futuro. Por hoje é só, não se esqueça de deixar o like no vídeo, e os seus comentários e sugestões aqui embaixo. Muito obrigado, e até a próxima!